Leitura do dia 2 de agosto Jeremias capítulo 5 Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes, e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo, e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas, será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas apostasias. Como, vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim, e juram pelos que não são deuses. Depois de os eu ter fartado, adulteraram, e em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos. Como cavalos, bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um à mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosíssimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Por quanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. E comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortes, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final, e sucederá que, quando disserem, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes, e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Com uma gaiola, como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano, por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se, e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Jeremias, capítulo 6 Fugir para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a buzina em tecoa, e levantai o facho sobre Bete a Querem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos. Levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo às sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuadamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te tornem assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos exércitos, diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo, eis, sobre os meninos, pelas ruas e nas reuniões dos jovens, juntamente. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente. Porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo, Paz, paz, quando não há paz. Por ventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tão pouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim, diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, Estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações. Informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. O próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá, e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor. Eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão. Eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos. Angústia nos tomou, e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, singe-te desse lício, e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus, entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando. São duros como bronze e ferro. Todos eles andam corruptamente. Já o fôlei se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo. Em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Segundo o livro dos reis, capítulo 23, do versículo 21 ao versículo 23. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo, Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Você percebe que a palavra diz, reis de Israel e os reis de Judá. Então, durante todo este período, já não se celebrava mais a Páscoa do Senhor. Então, Israel, reino norte. Judá, reino sul. Eu estou sempre batendo nessa tecla, insistindo, porque se você já entendeu isto, amém, glória a Deus. Se você já entendia, já conhecia bem sobre a divisão dos reinos, melhor ainda, graças a Deus. Mas se alguém está ouvindo pela primeira vez, como também eu tinha essa dúvida, por que Judá e Israel? Porque o reino foi reino unido até o rei Salomão. Após a morte do rei Salomão, as doze tribos de Israel se dividiram, formando-se dois reinos, o reino norte e o reino sul. O reino norte, dez tribos, e o reino sul, com duas tribos, Judá e parte de Benjamin. Então, continuando, versículo 23, diz, Porém, no ano décimo oitavo do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Segundo o livro dos reis, capítulo 23, do versículo 26 ao versículo 27. Segundo o rei, capítulo 23, versículos 26 e 27. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor, também a Judá e de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que elegi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Então, você veja que no versículo 27, o Senhor diz, também a Judá e de tirar de diante da minha face. Por quê? Porque Judá, o reino sul, estava prestes a ir para Babilônia. E ele continua o versículo, como tirei a Israel. Israel, reino norte, já havia sido levado para a Síria cativa. Então, guarde bem isto. Eu tenho dito também que em nosso site de estudos bíblicos, tem na página outros temas. Todos os reis que reinaram em Israel e Judá. A idade deles, o tempo que reinaram, quando Samaria foi invadida, quando Judá foi invadida. Então, se você quiser conhecer um pouquinho deste estudo, pode acessar o nosso site de estudos bíblicos, www.neusabaldine.com, na página outros temas. Continuando, segundo livro das crônicas, capítulo 35, do versículo 1º ao versículo 19. Então, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o Cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor, e disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor. Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora, servi ao Senhor vosso Deus, e ao seu povo de Israel, e preparai-vos, segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo, cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de trinta mil, por todos que ali se achavam, e de bois, três mil. Isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes, ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E o Quias, e Zacarias, e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes, para os sacrifícios da Páscoa, duas mil e seiscentas rezes de gado miúdo e trezentos bois. E Conanias, e Semaías, e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, e Jeiel, e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, cinco mil rezes de gado miúdo e quinhentos bois. Assim, se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então, imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as rezes. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois, prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso, é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Azaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi e de Azaf, e de Emã e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor, naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães Asmos, durante sete dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam, que ali se acharam. E os habitantes de Jerusalém, no ano 18º do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Amém! Você ouviu a leitura do dia 2 de agosto. Espero você na próxima gravação, que será a leitura do dia 3 de agosto. Continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldin. Deus abençoe você abundantemente. Deus abençoe vocêörper. Tchau.